Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esse cara tem personalidade, cara. Te admiro, cara. Não, na moral. Minha passada. Chega mais, chega mais, chega mais. O cara chegou aqui descalço, mano. Vamos ver o que ela já tá. Isso não é questão de nada, isso é questão de gosto, cara. Mentira! Não parece meu cachorro? Melhor, tem que vender aquela passada, aquela passada. Veja aquela passada. Caralho! Eu falei, é o músculo, pô. É um presente, né, mano? Não, é o músculo. Caralho! Vem pra Fan, a faculdade que investe em você.